Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag que se chama Só uma palavra que eu vi aqui no blog da Jana Sabrina, eu achei muito interessante as perguntas Então vamos lá gravar, né? Nunca gravei uma tag, então vamos lá, primeira E essa tag, eu tenho que responder 41 perguntas com apenas uma resposta E eu vou lendo as perguntas e vou respondendo, ok? Então vamos lá Número 1, onde está seu celular? Carregando 2, seu parceiro? Marido 3, seu cabelo? Laranja 4, sua mãe? Guerreira 5, seu pai? Exemplo 6, seu objeto preferido? Secador 7, seu sonho na noite passada? Nenhum 8, sua bebida predileta? Coca-Cola 9, o carro dos seus sonhos? Mini Cooper 10, o quarto onde você está nesse momento? Nenhum 11, seu ex? Passar 12, seu medo? Morrer 13, o que você deseja ser em 10 anos? Rica 14, com quem você passou a noite passada? Marido 15, o que você não é? Preguiçosa 16, o que você fez por último? Maquiei 17, o que você está usando? Roupa 18, livro predileto? 50 tons de cinza 19, a última coisa que você comeu? Maçã 20, sua vida? Normal 21, seu humor? Depende 22, seus amigos? Melhores 23, em quem você está pensando nesse momento? Comer 24, o que você está fazendo nesse momento? Gravando 25, seu verão? Ótimo 26, o que está passando na sua TV? Dezembro 27, quando você sorriu pela última vez? Agora 28, quando você chorou pela última vez? Segunda 29, escola? Saudade 30, o que você está escutando nesse momento? TV 31, atividade predileta dos finais de semana? Filme 32, profissões e seus sonhos? Empresária 33, seu computador? Facebook 34, o lado de fora da sua janela? Dia 35, cerveja? Skol 36, comida mexicana? Tá 37, inverno? Inverno? Endredol 38, religião? Católica 39, férias? Descanso 40, em cima da sua cama? Bagunça 41, amor? Família? É, acabou Então meninas, respondi todas as perguntas Espero que vocês tenham gostado dessa resposta Não ligue porque eu não sou muito boa nisso É tipo bate e volta e eu não sou muito boa nessas coisas de pergunta e resposta E em apenas uma palavra só é meio difícil de responder essa pergunta Então espero que vocês tenham gostado Essa é a minha primeira tag de muitas que eu vou gravar E quem curtiu, dê um curtir pra mim E se inscreva no meu canal, ok? Beijos e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau